Pera aí gente, o Nelson tá ou não tá doente? Não, mas você não falou que ele tava com o vírus? Não, ele tá com o vírus na memória. Memória? Da cabeça? Não, memória de celular. Ah tá, tá explicado. Vamos lá? Vamos, Nelson, oferece! Oferece a cebola, a batata. Batata fresquinha, holandesa e brasileira. Vamos levar que tá barato! Olha a batata! Ah, aí freguesa, também tem ovo também. É de galinha. Será que ele tá em alguma barraca aqui na feira? Ah, deve tá na mãe da Marielle, ela tem uma barraca aqui na feira. Olha ele ali! Olha a cebola, olha a batata, também tem cebola roxa. Tem palmito também. Olha a cebola! É, pode ser até bem, tá? Se não quiser cebola branca, tem cebola roxa. Olha o senhor! A gente foi lá na sua casa, você disse que era pra gente ir lá e você não tava. Falei pra você ir lá no sábado, Luiz. No sábado, gente! E que dia que você acha que é hoje, Nelson? Hoje é sábado, querida. Ah, desculpa, gente. Eu achei que era domingo. Hoje a Marielle ia vir na barraca da minha tia, mas não veio. E aí, tive que vir pra ajudar. E aí, vem pra cá. O quê? A minha tia já não trabalha. Sabe que isso é um bom argumento? Então vamos embora. De repente. Partiu casa! Tchau, tia, eu tenho aqui em casa, eu vou no banheiro. Número 1 ou número 2? Número 2! Ih, já vi que não volta. Oi, Rita, se quiser lanche, tem queijo na geladeira. Luiz, o computador tá ali, Olga, fica à vontade. Eu vou subir pra pegar o cartão. Anitta, eu não sei se você sabe, mas eu vi uma boneca que passou na televisão, que o nome dela é Remi Boca. Ela é 200 reais. Imagina você pagar 200 reais em uma boneca dessa. Você dá comidinha pra ela, depois você dorme, ela acorda, fica chorando e depois você cuida dela, aí depois ela vai, faz cocô e é um cocô daqueles fedidos de neném. É daqueles cocôs fedidos de neném. Aí você tem que tirar o cocôzinho, pegar outra freudinha, colocar nela. Ela pesa 3 quilos e tem mais 2 quilos de cocô lá dentro. Imagine pagar 200 reais em um quilo de cocô. Caramba, eu sempre tropeço nesse dragãozinho. E aí, acabou o fogo, tá bom? E aí, Nelsinho, trouxe o cartão? Caramba, eu tropecei e ele caiu, mas... Cadê ele? Olga, Luiz, você tá vendo? Nem vem falando comigo, mas eu sempre venho. Eu nem tava lá no quarto pra saber se você pegou mesmo. Eu peguei, daí ele tava na minha mão e daí eu tropecei. Nunca eu... Nunca ele nem embaixo. Vamos procurar isso? Não, é melhor. Aquelas geladeiras? É pretinho, vermelhinho, dourado, prata. Que cor? Vai, Nelsinho, fala. É micro SD ou é... Nelsinho, é de que cor? Prata, preto, vermelho, dourado, azul... É pretinho. Ele é quantas gigas? É 37. É da SD ou micro da SD? Micro SD. Ah, eu mesmo acho que perdi, né? É, deve ter perdido, mas eu sinto muito, eu queria muito ajudar, mas minha mãe falou pra mim chegar meio-dia e já tá passando. Se eu chegar tarde, você já sabe como é que é, né? Então tá lindo, tá logo. É nóis. É nóis. Tchau, baiquinho. Vai, pode viver. Olha a cacetada. Ah! Você também fez tudo errado! Pronto! Tchau, falou! É nóis! Tchau, falou! Tchau, falou! Tchau, falou! Atenção Oi Ué, você voltou? Ué, sua mãe deixou? Deixou o quê? Deixou você voltar Voltar de onde? Ué, de onde você tinha ido? E, pra onde eu tinha ido? Tá bem louca, meu irmão Que louca, quem tá louca? Anitta, você tá bem? Por quê? Ela não é assim? Ela quem? Anitta Ué Ih, ela deve ter comido o cogumelo Eu já sei o que deve ter causado isso Ih, qual foi a boa, doutor? Garota, qual é o seu nome? Anitta? Quantos anos você tem? Não sei Qual é o nome da sua mãe? Eu não sei Qual é o nome do seu pai? Também não sei Onde você mora? Eu não sei Eu só cheguei e revi essa porta E eu entrei Eu não sei nem quem Quem eu sou direito Será que isso é uma doença? Ou é brincadeira da Anitta? Hein, Anitta É brincadeira ou não é? Não 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 é nada de cogumelo Sei Lembra o cartão de mamãe que tava na minha mão? Sim Eu tropecei E ele deve ter voado pra dentro Do lanche dela E quando ela fechou Ela comeu E aí Ela deve ter pego o vírus que tava no meu computador Quando eu acessava o Facebook Não dava Falava Não encontrei Não encontrei É uma coisa inédita da história da ciência Um vírus de computador Entrando Dentro do corpo humano Incrível Tá Isso vai ser incrível Pra história da ciência Mas o que que eu faço? Eu não sei nem o que aconteceu Pra mentar desse jeito O que que vai ser de mim? Eu tive uma ideia E se a gente esperar A gente vai fazer cocô Aí a gente vê se dentro do cocô tem o chip Aí a gente pega o chip Limpa Coloca dentro do computador Coloca um antivírus dentro do chip Aí ela engole E vai sair todos os vírus Dela O que vocês acham? Como assim chip? Chip não Cartão de memória Eu quis dizer Bom A única coisa que a gente tem pra fazer É esperar a Anitta fazer cocô Tem algum jeito pra acelerar isso? Ah Você pode comer um mamãozinho Ah Tem bastante mamão Aqui Vou lá pegar Então vai pra essas aqui fazer cocô logo Tomara que não seja muito feio Só que faz a foz bem grossa Tá Luiz Tá Oi Aqui quem fala é o pai do docinho Então queria saber se a sua filha pode dormir aqui A turma da guiaba inteira vai dormir O que você acha? Aham Muito obrigado Boa noite E agora o que a gente faz? A gente vai ter que ligar pra mãe e pro pai de cada um, né? Cada filho e ligar pro seu pai, né? Não pode ser todo mundo fingindo que é meu pai É, pode ser Que é a próxima? A gente vai ter que ligar pra mãe e pro pai de cada um, né? Ai, Anitta Não deu vontade de fazer cocô ainda? 6 horas da manhã Falou comigo, é... É, tô com vontade sim Eu vou lá no banheiro, não? Onde que é? Sobe a escada No lado direito A primeira porta Oi, Anitta Se o cartão de memória estiver lá no... Cocô Você não traz pra cá não, tá? Já tira lá Porque eu não vou ficar tirando cartão de memória nenhum de cocô Se você não sente seu cheiro Mas acho que deu certo E esse daqui Que é o tal cartão de memória Aê, vamos pegar o notebook Pronto, dá o cartão Se nem passar um sabonete Depois que a Zandária morreu Eu confesso que eu fiquei me cagando de medo Já pensou se a Anitta esqueces quem ela é? Eu não sei se eu ia suportar Ia viver a sua vida sozinha na turma Sem contar que a gente ia ter que ensinar a Anitta Como era ser a Anitta Mas eu confio muito no Luiz Ele manja muito de tecnologia Tomara que dê certo Aí, agora vai Peraí Enter Acabei Aê Finalmente a Anitta vai voltar ao normal Passa seu chip pra cá Chip não, cartão de memória Agora come Engole, Anitta É importante É pro seu bem Pra você voltar ao normal E aí? Tá sentindo alguma coisa? Por enquanto não Nada Quanto tempo demora Luiz pra fazer feito? E quanto tempo foi quando ela comeu o pão E depois quando ela perdeu a memória Ah, eu acho que deve ter demorado uns Cinco minutos Então é só esperar o cartão chegar No mesmo ponto que chegou ontem Ah, então deve estar uns Cinco minutinhos no máximo Vamos esperar E parar de ficar Cinco minutinhos Dez, quinze, vinte, vinte e cinco Trinta, dez e cinco Tá banal Nossa, que nervosinha Que cara é essa, Anitta? Não sei Uma vontade meio de chorar Muito triste Gente Quem é Dondara? Opa Ela tá lembrando a Dondara, gente Dondara É uma amiga nossa Da turma Você tá se lembrando dela? Tô Mas Eu não consigo ver o rosto dela E Eu fico muito triste Quando eu lembro dela Eu sei Deu certo Agora é só você esperar As outras memórias voltar Que você já tá curada Pelo doutor Luiz Acertou A tira Anitta Quando a gente faz Salgo maço Quando a gente tá feliz Aqui na turma É A gente faz Aquele negócio lá O nome disso É Aueba O eba? Ao Eba A O Eba É Ao E Ba Primeiro a gente coloca a mão Aí depois os outros vão colocando em cima Aí quando todas as mãos tiver A gente balança E Aueba Aí Anitta Eu tenho mais Mais uma pequena coisinha Que eu vou te falar agora É aquela dancinha Que quando É Você sabia de tudo Eu te ensinei Essa dancinha aqui Não sei se você se lembra Dancinha da vitória Agora tem que ter você Agora tem que ter você Eu vou te ensinei